Alguns, recentemente, se inscreveram ao serviço emergencial e alguns, recentemente, foram procurados, não receberam mais, não receberam uma questão de competência do governo federal, de os homens competentes que não sabem dizer quem tem direito e quem não tem. Tem pessoas que têm direito e não recebem, outros têm e recebem. Eu inscrivi isso, avisei aos servidores da Câmara, que eu, de modo em conta, tudo que você fizer aqui, eu, de modo em conta, não publica. Senhor vereador? Eu estou com a palavra, presidente, eu sei lá. O seu momento é para discussão sobre a dispensão... Não, eu estou com a palavra de cinco minutos, eu não vou atender, eu tenho cinco minutos... O seu momento é para discussão... Eu estou com a palavra, presidente! O seu momento não é para... Eu estou com a palavra, presidente! O seu momento não é para... Corpo Atenew, Corpo Atenew! Corpo Atenew! Corpo Atenew! Corpo Atenew! Corpo Atenew! Acabou a posição do Juntniejsze! Ridaефoto aí, angelões! Pira a foto com o Sangue, pira a foto Pira a foto com o Sangue, pira a foto Pira a foto Não vai falar, não vai falar, vou dar a venha Vou dar a venha Vou dar a venha Vou dar a venha Vamos parar de zerrar a sessão